A portuguesa bota a bola para rolar, já temos bola rolando em Salvador no estádio de Vito Açú. Vamos chegar ao segundo minuto de jogo. Olha o corte mal feito, Adriano entrou na área, driblou o goleiro, acaba afastando ali o zagueiro preto numa bobeira. Lançamento longo do Avni, para o Jael, tentou matar a bola, sobrou para o Adriano! Gol! Está na rede! E é do Bahia, Adriano Michael Jackson! Vamos ouvir o canto do torcedor do Bahia. E é do Bahia! Gol! 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 Olha o Jael, arrisca de longe o Everton, encaixou no meio do gol. Aí o Marco Antônio, que bate bem, cobrança bem feita, Omar, saiu de soco. Fez o passe para o Ananias. Adriano se mete, boa bola, condição legal, Adriano, olha o chute, foi amortecido pelas pernas ali do goleiro. O Everton, Fábio Bahia, Moraes, uma ótima bola para o Fábio, cruzamento, ouviu o desvio. É, pode mexer o Sérgio Guedes. Olha o cruzamento do Ananias para a área, tirou o Maurício, Adriano, a sobra bateu de longe! Gol! Tá na rede! E é do Bahia! Dança, Adriano, o Michael Jackson dança! Vai tentar a reação imediata, Fabinho. Paulo Sérgio, bom cruzamento! Omar, foi nos pés do artilheiro da Lusa. O Everton, olha, tá bonito demais, olha o canto da torcida. Ela chega no Dodô, vai arriscar de longe, que chutaço bonito! Já viu o Dodô fazer pelo menos uma dezena de gols, mais ou menos, dessa distância, viu, Jorge Alain? Apareceu a Tirson, vai a linha de fundo, pintou cruzamento para a área! Fechava por ali! O Fabinho! Ávire, bola para o Adriano, condição legal, o Adriano entrou na área, bateu para fora! Adriano perde a chance do terceiro gol do Bahia, do terceiro dele! A gente descobriu no meio da galera, no meio da torcida, o goleiro René, dando autógrafos ali, o René. O Fernando também, os dois goleiros, um está suspenso por uso de substância proibida, o René já está suspenso já há alguns jogos, e o Fernando está suspenso, mas por terceiro cartão amarelo. Vai apitar Leandro Pedro Voadens, já temos bola rolando para o segundo tempo! E conquistou o título da Copa América em 99 da seleção brasileira. Olha a cabeçada, uma! Foi lá em cima, botou para fora, cabeçada certeira ali do Ademir Sopa. Tudo de primeira, Jael, bolão para o Adriano, está aí o Adriano, entrou na área, pênalti! Pênalti para o Bahia, preto! Vai partir Jael, o Everton vai para um lado, para o outro, partiu a cobrança, Jael, defendeu o Everton! Impressionante segundo pênalti batido, seguido pelo Jael, que ele perde. A fogueira ali para o Fabio Bahia, olha a portuguesa com o Everton, Dodô recebe na meia-lua, bateu, Omar! Consegue esticar o braço! Mas vem a portuguesa novamente, Marco Antônio, cruzamento, Dodô, de cabeça, perde um gol na cara ali o Maurício! A Thirson, na esquerda para o Everton, liberdade, o cruzamento, vem o chute direto para o gol, Jael que do outro lado, Adriano parte na jogada individual, Adriano bateu, forte, por cima do gol do Everton! Marco Antônio próximo a ela, a Thirson também, Marco Antônio partiu a cobrança, Omar! Caiu no canto certo, foi uma bola difícil, porque é aquela bola que bate à esquerda, Fabinho! Chega a portuguesa, Marco Antônio bateu para o gol, para fora! Incrível! A Thirson arriscou de longe, Omar! Olha o Paulo Sérgio, no capricho, Omar! Foi uma ponte belíssima! O goleiro do Bahia, vamos para a festa, para a galera da torcida do Bahia, que sente a cada minuto a Série A chegando! 34 minutos, olha o Jael, é uma falta de longe, bateu! A defesa do goleiro, o Everton! É o momento que o torcedor aproveita, para se soltar na arquibancada! Esse safazaga da portuguesa, Marconi, na entrada da área, Adriano! O Everton, caiu certo na bola, 37 minutos, a bola viaja, Jael, tenta de cabeça, sai o Everton! Olha o canto do torcedor! Primeira, eu sou da primeira, é o que diz o torcedor do Bahia! Zé Carlos, foi lançado no bico da área, a Thirson, com perigo, cruzamento para a área, Omar! Vamos ver de novo? Por trás do gol! Olha lá, o Fabinho se chocou na trave! Tá sentindo muito, viu, Thiago? É! Mexer no time, né? Jael, que bola para o Adriano, condição legal, pode ser o terceiro! Dá um tapinha na bola, o Everton consegue tirar! 43 no segundo tempo, 1 para o Paraná, 0 para o Asa! Jael, que bola, que bola para o Helder! Entrou na área, Helder bateu, o Everton consegue a defesa! Chega perto do terceiro gol, o time do Bahia, que passagem de bola, hein, do Jael! Olha a camisa, o esquadrão voltou, o Fernando Wellington, é o goleiro reserva, já está vestido ali! Olha o Rogerinho, comemorando, dizendo, sou de primeira, aí a torcida vai no embalo! Salvador vai ficar pequena para tanta festa hoje à noite! Ávila, chutou para o gol, a defesa do goleiro, o Everton, sobra com o Jael! Olha o Arilton, faz festa, abraça ali o Rogerinho! Um minuto além do tempo, já estamos com 46! E agora o torcedor do Bahia pode escancarar, pode falar bem alto, o Tricolor voltou! E o Tricolor voltou mesmo! Aí os jogadores no banco, não vem a hora de acabar o jogo, de fazer a festa com essa linda torcida Tricolor! E sem dúvida nenhuma, é uma das que fazem mais festa nos estádios de todo o Brasil! Uma das mais apaixonadas! Nunca abandonou o time, mesmo com o Bahia na Série C! Adriano, Fabinho aparece e dá uma força lá atrás! Olha o Adriano, limpou, para a Jael, tem na direita! Alisson bateu para o gol, olha o gol do Bahia, Ednei! Gol! Tá! Na rede! E é do capitão Tricolor, Ednei, que vai para a festa, que vibra! É uma vibração só no estádio de Pinto Açul! Encerra o jogo gaúcho, Leandro Pedro Voadem! Três para o Bahia, zero para a Portuguesa! O Bahia está de volta à Série A! A primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem, em 2011! O Avni que emocionado! Que ficou durante sete anos acompanhando! Avni que veio todo esse momento! O que é isso para você, Avni? Fala para a gente! Foi emocionado para a Avni! Foi emocionado para a Avni! Foi no final, mas está aqui na primeira vez! Aí o choro emocionado de um jogador que acompanhou todo esse processo! É um processo, Thiago, que acompanhou tudo isso! Ele está aí chorando, emocionado! Olha o torcedor! Esse vai varar a madrugada fazendo festa! O Bahia está de volta à Série A! O Bahia! Eu memore muito o torcedor do Bahia! Aqui o Bahia fez uma campanha quase que impecável na Série B! Merecida essa festa! Merece muito mais! Pois é, e outra torcida que pode comemorar a vontade é a torcida do Figueirense! Com a vitória do Bahia! O Figueirense também vai e pega carona aí na classificação do Bahia! Olha ali o goleiro René! O goleiro René comemorando, os jogadores pulando, o choro do Avni! É um choro emocionado, um choro bonito ali do Avni! Que sofreu muito! Passou por muita coisa aqui e sempre dando a volta por cima, né? Eu que consegui, junto com o grupo que estava, tirar o Bahia da Série C e levar para a Série B, né? E com muito trabalho, muita luta, eu pude mais uma vez ajudar e subir o Bahia para a Série A e ficar na história! Então é muita emoção, é muita felicidade! Pois não, Eduardo? Aqui o Jean Carlos de muleta, passou pela cirurgia agora, mas tinha que vir comemorar! Sim, não tem como ficar de fora dessa festa aí, agora aproveitar e comemorar bastante a gente com o companheiro! Cuidado para não piorar a perna! Não, não, com moderação aí! Que emoção é essa de gravatinha aqui, primeira divisão? O que foi que fez isso aqui? Jogaram agora ali para mim, mandaram eu usar e primeira divisão a gente tem que, nós temos que comemorar! Primeiramente agradecer a Deus, se não fosse ser a gente não estaria aqui, correndo, respirando, lutando! Agradecer aos meus familiares que sempre me deram apoio! A torcida que sempre esteve do nosso lado, foi difícil, foi muita luta, muita entrega, sacrifício, muito sacrifício para a gente estar aqui hoje! Estou comemorando a primeira divisão! Agradecer a Deus e curtir agora, curtir com todo mundo da comissão, jogadores, todo mundo do Bahia, essa torcida maravilhosa! Que estava merecendo isso há muito tempo! Muito bem, você acompanhando toda a festa da torcida do Bahia, após esse triunfo, 3 para o Bahia, 0 para a Portuguesa, o Bahia está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro!